A CIDADE DE MAPUTO Um imenso espaço de terra batida que não chegou a encher, dedicado habitualmente a outros jogos. Hoje jogou-se aqui um jogo bem diferente, o da política. Um jogo com regras universais, em que as principais armas são as palavras que trazem consigo as habituais promessas de início de campanha. É um conjunto de projetos que estão em curso, que têm que ser continuados da nossa parte. É uma frente à outra e que teremos que atacar novas frentes. O que nós defendemos no nosso manifesto é que é necessário fazer grandes investimentos nas infraestruturas básicas, com vista a promover o desenvolvimento do nosso município. Projetos serão muitos na componente de estradas, na componente do saneamento, na componente da educação, da saúde, etc. É o início da festa. A nossa expectativa é que seja uma campanha pacífica, ordeira, e que todos os candidatos, todos os partidos, todos os concorrentes, uma palavra, tenham espaço para passar as suas manifestas. Da nossa parte, da Acrelimo e do seu candidato, tudo faremos para que esse desejo se concretize. Num espaço que se cria de festa e num espaço onde foram entregues ao candidato ofertas pouco vulgares, tudo em nome da tradição, não foi também esquecida a pedagogia, ou não fosse Moçambique uma democracia recente, e o erro nas urnas um dos maiores inimigos de qualquer candidato. Se no campo da Fralim a opção foi pela festa, pela música e pelos discursos políticos, já o principal partido da oposição, que nunca conseguiu conquistar o município de Maputo, e que governa em apenas 5 dos 43 municípios do país, preferiu uma mais discreta, mas não menos ruidosa caravana pelos arredores da cidade. Mas nem por isso é menor a confiança do candidato da Renamo à presidência do município. E até já tem um lema. A nossa campanha, o nosso lema é sem medo de ser feliz. Isto significa que votando em Namburete, votando na Renamo, é votar pela felicidade, e os moçambicanos, principalmente os munícipes de Maputo, não devem ter medo de ser felizes. Eles têm que votar pela felicidade, porque é isto que nós trazemos. A nossa cidade de Maputo está dividida entre a cidade dos que tem e a cidade dos que não tem. E nós queremos que todos os munícipes tenham o privilégio de gozar dos mesmos privilégios, ter água potável, morar numa zona que tem rua, ter transporte coletivo, ter um jardim, um sítio de lazer e termos que criar condições para as pessoas terem emprego. Em Maputo e mais 42 municípios do país, a Caça ao Voto prossegue nas próximas duas semanas, com a Frelimo a tentar conquistar ao maior partido da oposição os cinco municípios em que ainda governa e a Renamo a tentar alargar o seu espaço no mapa autárquico. A 19 de novembro se verá quem conseguiu os seus objetivos.